Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente de seus idealizadores. O programa que realizou a segunda fase da Operação Lavoisier. Também falar de violência doméstica, um homem foi preso pela Polícia Militar após agredir os avós. Pesca ilegal, Polícia Ambiental apreende material de pesca na Graminha, em Caconde. Procurado, capturado, o homem é preso pela Polícia Militar no bairro Pôr do Sol. Homicídio em Tambaú, homem é morto com facada durante briga e suspeito é preso. Furto na Coab 2, homem é flagrado por moradores furtando a Igreja Santa Luzia. Ele foi detido e preso pela Polícia Militar. A Guarda Civil Municipal na fiscalização da Covid-19. Ações aconteceram em diversos pontos de Mococa. Pela Guarda Civil Municipal a gente traz todos os detalhes para vocês que acompanham o Plantão Policial. Perpétuo Socorro, autopeças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões, autorizado a Capanema. Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções e segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 1999767-8843. A gente vai voltando do intervalo, a gente começa o Plantão Policial de hoje falando primeiramente do Jornal Odestaque, né? Que está nas bancas desde sábado. O Jornal Odestaque mostrando a capa para você aqui que acompanha o Plantão Policial. Corra nas bancas, ainda deve restar alguns exemplares. Lembrando que a distribuição é gratuita, por isso no próprio sábado ou no domingo o jornal já acaba. O Jornal com Qualidade, a gente entrevista o presidente da Cooperativa de Leite, o Wagner Beck, que fala que o agronegócio é a solução para a Mococa. A gente fala também com o Cido Espanha, que dá uma entrevista exclusiva ao Jornal Odestaque. E também a gente fala da tranquilidade, né, nas imediações da Praça da Cidadania após a Guarda Civil Municipal secar todo o local devido à badena que acontecia lá. Sejamos francos, né? Você confere no Jornal Odestaque, nas bancas aqui em Mococa. A gente vai começando o Plantão de hoje falando da Polícia Civil através da Dizzy de Casabranca, que realizou na manhã a segunda fase da Operação Lavoisier, a ação contra o tráfico de drogas que aconteceu nas cidades de Casabranca, Porto Ferreira e São Carlos. Segundo o delegado da Dizzy, Dr. Wanderlei Martins, até o momento foram presas quatro suspeitos e estão sendo lavrados dois flagrantes por tráfico de drogas. Foram apreendidos drogas, maconha e cocaína, balança de precisão, dinheiro e um carro. Os presos serão encaminhados para a cadeia pública de Casabranca, onde aguardam agora uma decisão da Justiça. A gente fala agora de um caso que aconteceu, um homem que bateu nos avós. A Polícia Militar prendeu em flagrante delito esse homem de 26 anos por lesão corporal e violência doméstica, após ele agredir os próprios avós em uma chácara. As vítimas foram socorridas e atendidas na UPA 24 horas. Segundo a Polícia Militar, a equipe Bravo da PM, composta pelo Cabo Gomes e o Cabo Militão, eles foram solicitados pelo Copom para comparecer nessa chácara com a informação de que o jovem chegou na casa dos avós. Ele estava provavelmente, após ter consumido bebida alcoólica e substância química, totalmente alterado e agressivo. As vítimas, o casal de idosos, eles foram agredidos com socos e chutes. Após danificar o parabrisa do carro da família, o autor entrou no quarto e se trancou lá na residência. Os policiais militares iniciaram uma conversa com ele, que acabou abrindo a porta, porém estava muito agressivo. Foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo e algemá-lo. O autor, de 26 anos, recebeu voz de prisão em flagrante, de acordo com o artigo 304 do CPP. Ele foi conduzido à central de flagrantes em Casa Branca, onde permaneceu detido à disposição da justiça. As vítimas, os avós, foram conduzidos à UPA 24 horas, receberam atendimento médico, ficaram em observação e já foram liberados. A gente fala que na última sexta-feira, a Polícia Militar Ambiental realizou um flagrante de pesca ilegal com apreensão de embarcação na represa da Graminha, em Caconde. De acordo com as informações da equipe do Sargento Dias, o Cabo Toríbio e o Cabo César, eles estavam em operação Florestas Mais Seguras, às margens da represa Graminha, quando os policiais visualizaram o indivíduo em ato de pesca ilegal. Nos termos da Instrução Normativa 26 de 2009, do IBAMA, no momento da abordagem, não encontrado pescado dentro da embarcação. Diante dos fatos, foram realizadas as providências administrativas, as multas sendo elaboradas, autos de infração ambiental e apreensão do material da embarcação de alumínio, um motor de polpa e também outros petrechos do tipo rede de espera e um dispositivo tipo covo ou barduelo que foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental na represa da Graminha. A gente fala que na tarde do sábado, a Polícia Militar prendeu um indivíduo procurado pela Justiça, eles estavam em patrulhamento no bairro do Pôr do Sol, um indivíduo foi detido e encaminhado à central de flagrantes em Casa Branca, de acordo com a polícia e a equipe do cabo Claudinei e soldado Ferraz, eles faziam a ronda pelo bairro quando avistaram o suspeito, já conhecido nos meios policiais. No momento que ele avistou a viatura, ele deu meia volta e tentou despistar a viatura policial. Ele foi abordado em busca pessoal, nada foi encontrado, porém em consulta ao sistema da polícia foi constatado que ele era procurado pela Justiça, o rapaz de 22 anos aí foi conduzido à central de flagrantes também em Casa Branca, onde permaneceu detido à disposição da Justiça. A gente fala de uma facada em Tambaú, um homem foi morto, este homem foi assassinado com essa facada na madrugada de sábado, aqui na cidade vizinha Mococa, Tambaú, após se envolverem em uma briga, os suspeitos do crime, aí o suspeito, né, que foi um homem, foi encontrado e preso pela polícia militar, e de acordo com a PM, a equipe recebeu um chamado por volta das 3 horas da manhã para atendimento de uma ocorrência envolvendo um homem ferido no peito durante uma briga. A motivação ainda era desconhecida, quando os policiais chegaram ao local, os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, já estavam atendendo a vítima, um homem que não teve a identidade divulgada, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A PM fez buscas pelo bairro e encontrou o suspeito próximo ao lugar onde o crime aconteceu. Ele foi abordado e conduzido para o plantão policial de Casa Branca, onde o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante dele, mais um homem aí detido. Parabéns à polícia militar pela agilidade de colocar este homem atrás das grades. E a gente fala, neste final de semana, de um furto na Igreja Santa Luzia. A polícia militar, que fez um trabalho aí, conseguiu deter um homem de 42 anos, acusado de furtar alimentos na Igreja do Padre Celso, lá na Coab, aqui em Mococa. Dentro do carro do suspeito foram encontrados documentos e outros mantimentos também. Segundo a PM, a equipe do Cabo Claudinei e o Soldado Ferraz, eles foram acionados após um chamado de furto em andamento pela Igreja Santa Luzia. Quando a equipe chegou no local, as testemunhas, um homem que havia detido o indivíduo, que ele estava furtando a igreja, a população viu, eles detiveram o indivíduo, acionaram a polícia e ele estava ali com um pacote de arroz dentro do carro, para o interior do veículo, o Honda Civic, que você vê nas imagens aí. E quando a polícia aí se aproximou do local, ali do veículo especificamente, percebeu que dentro do mesmo havia outros fardos de arroz, fechado, diante da situação e a testemunha deteve o indivíduo, né, após a chegada da polícia. Ele entregou o indivíduo à polícia e, segundo o responsável pela igreja, os policiais militares fizeram uma vistoria no local, visualizaram que o meliante havia forçado a fechadura, onde ficam os mantimentos, e após danificar e abrir, ele conseguiu ali subtrair os fardos de arroz. Diante dessa situação, foi dada a voz de prisão em flagrante, baseado no artigo 155 da lei, que fala sobre o furto. O rapaz estava agitado, sendo necessário o uso de algemas, para garantir a própria integridade física dele. Após realizar uma busca no interior do veículo, foram localizados alguns aparelhos celulares, bem como documentos de outras pessoas, a testemunha alega que havia outro indivíduo junto. A polícia fez ali uma varredura, porém, não conseguiu encontrar essa outra pessoa, que conseguiu se evadir do local. Parabéns aí aos policiais militares também, por mais desta ação da polícia militar, aqui na cidade de Mococa, um indivíduo que estava furtando a igreja. Olha onde chegamos, né, gente? Furtando a igreja, mas a polícia militar agiu rapidamente e colocou esse criminoso atrás das grades. E fechando o plantão policial de hoje, a gente fala das ações da Guarda Civil Municipal, que aconteceram por diversos pontos da cidade, durante este final de semana, aqui em Mococa. Tudo em relação ao Covid-19, a obrigatoriedade de usar a máscara, viu, gente? A GCM, juntamente com o Trânsito e a Vigilância Sanitária, estão realizando fiscalização no combate a aglomerações em áreas públicas e o uso de máscaras nas vias é obrigatório. As equipes estão seguindo as recomendações do decreto estadual, que obriga o uso de máscaras para as pessoas que estiverem andando em vias públicas. Na sexta-feira, as equipes da Guarda Civil Municipal realizaram ações na pista de skate. Ali próximo à Mocafó, na saída da cidade, local alvo de denúncias de constantes aglomerações. Também no bairro Boa Vista, mais conhecido como Pico do Gavião, ali próximo ao São Luís. Local também alvo de denúncias, que o pessoal fica a noite inteira, a madrugada inteira pelo local. A Guarda esteve no local, seguindo ainda na sexta-feira. As viaturas se posicionaram na Avenida Doutor Américo Pereira Lima, em frente ao campo do rádio. Também local que o Ministério Público do Estado de São Paulo já fez uma recomendação para que a Guarda esteja neste local. No sábado, as ações aconteceram no bairro da Coabium. Aquela praça que existe diversas denúncias, um grupo de marmanjos que já estão utilizando o local para fazer farra, festa, churrasco. Até churrasco eles fazem no local. Bebedeira a tarde inteira. Eles não têm respeito nenhum pelo próximo. A Guarda Civil Municipal passou o trânsito também a tarde inteira de sábado no local. Toda vez que a viatura deixava ali, os bardeneiros voltavam para a praça e desrespeitavam a ação feita para o cumprimento da ordem expressa do governo do Estado de São Paulo. A gente sabe que o pessoal quer curtir, quer se divertir, não aguenta mais ficar dentro de casa, mas a gente está cumprindo uma ordem legal, uma determinação da justiça. A gente tem que cumprir, infelizmente. Eles fizeram fotinha e até vídeos zombando da cara das pessoas da Guarda Municipal. E aí que a gente vê onde chega a responsabilidade das pessoas, do ser humano. Espero que num momento de reflexão deles, eles pensem e vejam que eles estão errados. Todo material já está sendo encaminhado à promotoria de justiça de Mococa para que se identifiquem todos os suspeitos e que as providências sejam tomadas. A gente não está lá para brincar. Infelizmente, no domingo, eles desrespeitaram e voltaram ao local. E teremos que, provavelmente, nas próximas semanas, nos próximos dias, retirar os bancos e as mesas que estão no local ali. É triste, né? A gente sabe que é um local ali de diversão, mas no momento não está podendo. A gente vai ter que retirar. E o respeito às pessoas e ao próximo é o principal, viu, gente? Além da Coabium, tivemos a fiscalização no centro da cidade, na Vila Santa Rosa. Toda a extensão da Rua Pernambuco, Aldão Carlos, foi averiguada pelos fiscais da vigilância, equipe do trânsito e a Guarda Municipal. E no domingo, na Feira da Santa Rosa, na Vila Cavalho, Descanso e na Praça da Cidadania, a Avenida Doutora Américo Pereira Lima ficou totalmente interditada para que se evite aglomerações naqueles locais. É uma determinação que a gente está seguindo. E a gente espera que as pessoas tenham consciência, né? É complicado, a gente sabe que é difícil. O pessoal já está cansado de ficar em casa. Porém, as leis foram feitas para serem cumpridas. E a gente está aqui para que elas sejam seguidas, né? Que as leis sejam aí feitas no nosso município. E a gente continua acompanhando este caso, essas ações da Guarda Civil Municipal. E a gente traz todos os detalhes aqui no Plantão Policial. E a gente vai encerrando o Plantão Policial mais uma vez. Lembrando, o Jornal Destaque nas bancas. Você que ainda não pegou o seu, vale a pena pegar. Distribuição gratuita, viu? Quero mandar um abraço para o seu Zé lá de Milagre, que fez aniversário na sexta-feira. O seu Zé é pai do Rafael, nosso parceiro aqui da TV Direta. E a dona Lourdes, mãe dele, faz agora... Está fazendo hoje, né, Rafa? Terça-feira, na terça-feira, a dona Lourdes está fazendo aniversário. Então vai o nosso abraço em nome do seu Zé e da dona Lourdes, lá de Milagres. Um abraço para toda aquela terra que a gente acompanha. A gente está sempre junto, né, aqui pelo Plantão Policial. Lembrando que agora está sendo feito o asfalto ali, né, entre São Benedito e Milagres. Aquele pedaço que o pessoal reclamava bastante. O pessoal de lá merece, trabalhador. Então a gente deixa o nosso abraço aí para o pessoal de Milagres. E lembrando que a gente volta a qualquer momento aqui para a TV Direta com novas informações no Plantão Policial. Porque aqui a notícia é em cima do fato. Nossa equipe está acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro com auto-peças, acessórios, funila e pintura. Tudo em acessórios para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bão de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiúva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 199-9767-8843.